Bem pessoal, a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Vindade, nossa hora junto, estamos mostrando alguns dos eventos que estão acontecendo hoje nesse domingo, dia 13 de outubro de 2019, agora são 1h19 da tarde, 91% da bateria de celular, temperatura aí deve estar em torno de uns 36 graus e vamos caminhando, vamos lá, volto já na possibilidade, tem alguns cosplayers também que a gente já mostrou aí, Homem-Aranha e outros personagens, vamos lá, umas oficinas aqui acontecendo, do outro lado aqui a exposição Mostra a Juventude continua, outras oficinas acontecendo aqui, opa, vai dá pra ver um show aqui talvez, vai acontecer um show aqui no galpão também, mais cosplayers, será que o Chaves está aqui? Deixa eu ver se o Chaves está por aqui, vamos ver, mesas de RPG, bora pessoal, são exatamente 1h20 da tarde, 90% celular, mais cosplayers indo aí, vamos dar uma geralzinha aí pra vocês como que está acontecendo o evento aqui, a dona Florinda aqui, sim, bem legal, viu, você de Ribeirão Preto, você da região, participe, bastante evento legal aqui acontecendo hoje na tarde no Sesc Ribeirão Preto, bom, qualquer outra, opa, tem mais aqui, mas qualquer outra novidade da possibilidade a gente mostra pra vocês, estou aqui no quintal agora, invadindo aqui ó, parece que está acontecendo um evento aqui também, aqui são várias atividades paralelamente né, envolvendo cultura japonesa, jogos, bom pessoal, vou ficando por aqui, qualquer novidade a gente volta, onde a notícia acontece sabendo que a Valaria aparece, Chique na bota, logo logo